Muita calma nessa hora DJ Sandro Moza Estou te perdendo, impossível aceitar Se te machuquei, amor Perdoa, não sentir o teu calor Magoa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Na toa, se te machuquei, amor Perdoa, não sentir o teu calor Magoa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Na toa, já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Estou sofrendo te querendo Não dá mais pra controlar Essa dor que me invade Dá vontade de te amar Estou quase enlouquecendo Você não quer perdoar Você não quer perdoar Segui estou te perdendo Impossível aceitar Se te machuquei, amor Perdoa, não sentir o teu calor Na boa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Na boa, se te machuquei, amor Perdoa, não sentir o teu calor Na boa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Na boa, nunca mais vamos brigar Na boa, já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Só com você eu sou feliz Já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Se te machuquei, amor Perdoa, não sentir o teu calor Na boa, volta e vamos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Na boa, se te machuquei, amor Perdoa, não sentir o teu calor Na boa, volta e vamos ficar